Olá, o vinho da casa é o Adega de Penalva Social Branco 2015. A Adega de Penalva do Castelo é a maior cooperativa vinícola do Dão e é uma referência na região. Nos últimos anos tem chamado a atenção dos apreciadores mais exigentes, através de uma linha de vinhos varietais com excelente relação com a idade de preço. Nessa linha já tem 7 monocastas, os obrigatórios Adega Nacional e Encruzado, os cada vez mais comuns Tinta Roriz e Jaã e os ainda bastante raros Tinta Pinheira, Bical e Cercial Branco. Destes varietais, alguns já se fizeram mais do que uma vez, mas o Cercial Branco foi feito apenas uma única vez na colheita de 2015. A casta Cercial Branco é mais uma daquelas que se presta a muita confusão devido à semelhança de nomes. É uma variedade clássica do Dão, existe também no Douro, mas nada tem a ver com o Cercial que encontramos na Bairrada e muito menos ainda com o Cercial da Madeira. São castas completamente diferentes. Aliás, embora a fonética dos nomes seja idêntica, escreve-se de maneira distinta. O Cercial Branco com dois Es, como vemos aqui neste rótulo, o Cercial da Bairrada com um E e com um I, e o Cercial da Madeira com um S, um E e um I. Confuso, não é? Mas em Portugal parece que gostamos assim. A única coisa que estas três castas têm em comum é a sua elevada acidez. E é precisamente essa acidez que faz com que o Cercial Branco origine vinhos de grande longevidade, quer misturado no blend com o encruzado e com a malvazia fina, que é o mais habitual, quer a solubre, como neste vinho da Adega de Penalva. Vamos então prová-lo. O aroma é uma surpresa. Ninguém diz que este vinho tem quase 5 anos. extremamente jovem de aroma. É impressionante. O tempo de garrafa fez-lhe muitíssimo bem. Há um ano, um ano e meio, estava ainda fechado, ainda embrulhado. Agora não. Agora está intenso, com os citrinos da raspa de lima, raspa de laranja, um toque de avelã que lhe dá muita complexidade e bastante sofisticação. Perfeito. Parte deste lote estagiou e fermentou em barriga ousada. Isso trouxe-lhe alguma umptuosidade e bastante equilíbrio. Mas a acidez da casta está toda aqui. Perdura aqui assim na boca. Fica na língua, fica no palato, as notas citrinas, as notas limonadas. O vinho está ótimo para beber, mas não tenham pressa nenhuma em bebê-lo, porque está aqui para muitos anos. Quanto ao preço, eu tenho que dizê-lo baixinho. 7 euros e meio. Tenho que dizer baixinho, porque eu descobri na net que ainda existem algumas lojas e não quero que vocês cheguem lá antes de mim. É tudo por hoje. Saúde e fiquem bem. Saúde e fiquem bem.